Esse é o Ancapsul, diretamente de Varsóvia, e nós vamos falar agora sobre a ideia do senador Zequinha Marinho, do PL. Ele quer fazer uma lei de reciprocidade, já que a União Europeia não quer comprar soja ou outros produtos do Brasil produzidos em áreas de desmatamento, ele também não quer que o Brasil compre produtos da União Europeia que venham de países que emitam mais gases de efeito estufa do que aqui no Brasil. E eu vou explicar para vocês porque essa ideia é uma ideia muito merda. Essa notícia foi sugerida por Lucas Salles e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. A gente está falando já há algum tempo, aliás, eu já fiz vários vídeos sobre isso, inclusive na época do Bolsonaro, do absurdo que é essa lei da União Europeia sobre exigir que o Brasil não venda, eles não querem comprar nada que venha de área de desmatamento. Isso pode parecer uma coisa razoável, mas o problema é o seguinte, isso obriga a uma carga burocrática enorme. Por quê? Porque você precisa ligar todo o processo de produção de qualquer coisa, tem que garantir que a soja vem de uma área X e coisa e tal, então vai ter que ter monitoramento, inspeção, auditoria, vai ser uma dor de cabeça enorme para uma coisa que no final das contas não faz diferença nenhuma ou não deveria fazer diferença nenhuma. Você sabe, a soja brasileira é em sua imensa maioria produzida no cerrado em áreas que não tem nenhuma questão de preservação, de importância de preservação ou coisa do gênero, né? Uma pequena parte pode ser feita na floresta amazônica, é possível que aconteça, mas é uma coisa mínima. E qual que é a ideia? Essa lei, claramente eu já falei sobre isso, é uma lei protecionista, é uma lei que os europeus estão fazendo justamente para agradar os produtores, os fazendeiros europeus, porque eles não conseguem competir com o Brasil, o fato é esse. Aqui no Brasil a gente consegue, ou lá no Brasil, eu não estou no Brasil nesse momento, aliás, estou na Europa nesse momento, mas enfim, aí no Brasil o pessoal consegue produzir com um custo muito mais baixo, uma produtividade muito maior em função de uma série de avanços que houve, principalmente em desenvolvimento tecnológico da área da agricultura. Aqui no Brasil, vocês sabem, até a década de 70, 80, o cerrado era considerado inútil, não se plantava nada no cerrado, porque era um solo muito ácido, as plantas não vingavam. Foi só a partir de técnicas de estudo de correção de solo e de melhoria genética da soja que a gente tem hoje em dia essa enorme produtividade no cerrado. A Europa não consegue acompanhar o Brasil nisso. E daí eles ficam inventando essas leis que dizem que tem preocupação ambiental, porque isso vende para o público europeu. O público europeu adora bater no Brasil, dizendo que o Brasil está queimando a floresta e coisa e tal, sendo que não tem lógica nenhuma isso daí. Nenhum país preserva tanto a floresta quanto o Brasil. E bem, o acordo do Mercosul com a União Europeia não está saindo por conta disso. Cada vez eles exigem mais prestações. Falavam que no Brasil a imprensa dizia que Bolsonaro afastou a gente, Bolsonaro não quer negociar. Na verdade, não era nada disso. Desde o início eu avisei, é protecionismo puro e simples. Os políticos europeus querem agradar aos fazendeiros europeus e com isso ficam com essa lei que impede ou que dificulta muito, encarece muito o alimento produzido no Brasil e vendido na Europa. Então não tinha nada a ver com Bolsonaro. O problema era esse. Tanto que Lula entrou e o problema continua sendo esse. O Lula cedeu na parte ambiental que eles pediram. Aí o que eles fizeram imediatamente? Pediram mais. E se atender o que eles pediram agora, o que eles vão fazer? Eles vão dizer, ah não, isso é muito fraco, tem que pedir mais isso daqui. No final das contas, o que eles querem é proibir esse acordo. Eles não querem esse acordo. Seria ótimo para os europeus, para o povo europeu, para o pessoal que mora aqui, seria ótimo. Por quê? Porque baratearia o alimento aqui na Europa. Porém, para os fazendeiros europeus seria muito ruim. E daí o governo acaba cedendo a esses grupos de pressão. Pois bem, aí agora o deputado, o ilustre senador, desculpa, Zequinha Marinho do PL do Paraná, não, desculpa, do Pará, ele quer propor uma lei de reciprocidade, do tipo assim, ah, quer saber do negócio? Então é o seguinte, a gente também não vai comprar produtos de países que emitam mais gás de efeito estufa que o Brasil, né? E isso praticamente significa que nós não vamos comprar mais de país nenhum, porque o Brasil é um dos países que menos gera gases de efeito estufa no mundo. Então a nossa matriz energética é extremamente verde, se você comparar com qualquer outro país do mundo. Então assim, eu entendo que o argumento dele é bom, é um bom argumento esse, dizer, olha só, tá vendo? Ninguém consegue competir com a gente, a gente na verdade é o país mais verde do mundo, né? Em termos de esforços para a manutenção da natureza, eu acho muito exagerados, inclusive. Enfim, a ideia não é ruim. O problema disso é que na prática isso prejudica o povo. Todo protecionismo prejudica o povo. Então da mesma forma que o protecionismo europeu está prejudicando o povo aqui da Europa, porque está comprando produtos mais caros em nome de, há uma suposta preservação da Amazônia, que na verdade não quer dizer nada isso, não muda nada no final das contas. Então, o povo europeu está prejudicado com isso. Mas o povo europeu é um pouco prejudicado com isso. Por quê? Porque embora o Brasil seja um grande produtor desse tipo de produto, não é o único, tem vários competidores no mundo. Tem os Estados Unidos, tem a Ásia, tem a Rússia, tem um monte de gente que produz grãos, que produz soja, tem a Argentina. Então, no final das contas, o pessoal aqui na Europa é prejudicado, poderia ter comida mais barata, mas não é uma catástrofe. Agora, isso que o Zequinha Marinho está propondo seria sim uma catástrofe para o Brasil, porque ao contrário da Europa, que tem inúmeras opções de compra de outros países, o Brasil não tem muitas opções, além da Europa, para produtos tecnológicos. É lógico, a gente pode comprar dos Estados Unidos, muito do que tem aqui tem lá, mas repara como é que já não tem tantas opções assim, não tem tantas alternativas assim. Então, é o que eu falo. Essa ideia de que você, ah, não vamos fazer reciprocidade, isso não quer dizer nada, isso só piora a situação. Igual aquele projeto que o Lula aprovou já, de reciprocidade na questão de visto, então o americano agora para vir para o Brasil tem que pedir visto e coisa e tal. Ah, porque o brasileiro tem que ir para os Estados Unidos e tem que pedir visto. E eu expliquei para isso, não é a mesma coisa, não dá para você equiparar as duas situações, embora eu ache injusto, é lógico, eu como brasileiro preferia não ter visto para entrar nos Estados Unidos, não precisar de visto. Mas eu reconheço que os Estados Unidos têm um problema, tem muita gente que vai para lá, a imigração para lá é muito forte, eles têm essa preocupação. O Brasil não tem essa preocupação. Vem gente para cá? Vem. Vem gente demais para cá a ponto de gerar dor de cabeça para o brasileiro? Não, não vem. É relativamente pouca gente que vem, a maior parte aqui da América do Sul mesmo, os americanos que vêm de lá para morar aqui no Brasil, a verdade é que são uma minoria pequena, não vai fazer nenhuma diferença para a gente. Então não dá para tratar essas coisas como iguais. É a mesma coisa aqui. Eu concordo que o ponto que o senador Zequinha está fazendo é um ponto excelente. A Europa está querendo evitar a compra de produtos brasileiros, alegando uma suposta atitude antiambiental que não existe. O Brasil é o país mais ambientalista do mundo, no final das contas. Não é à toa que a gente ainda tem a nossa floresta. Florestas na Europa são uma raridade. Então o Brasil tem essa preocupação, ele tem se mantido nisso. É injusto ele ser colocado como vilão exatamente nisso. E esse projeto dele meio que mostra isso. Ah, vamos exigir dos países que também que tenham redução de carbono maior do que a nossa. O problema é isso que eu falei. No final das contas, as situações não são equivalentes. Essa ideia de que não vamos trancar a coisa, quem vai ser prejudicado nisso? Vamos ser nós, os brasileiros, a população do Brasil. Por quê? Porque na hora de comprar produtos eletrônicos, comprar software, comprar um monte de coisa, a gente não tem tanta opção assim que não seja a Europa. E isso vai acabar encarecendo muito as coisas no Brasil. Eu acho que é um argumento bom, mas uma medida ruim é essa do Zequinha Marinho. Eu espero que não avance. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.